Bom, nós vamos trazer mais informações, mais detalhes aqui no Jornal do Piauí a respeito do acidente envolvendo carros da noite de ontem no bairro Pissar, na zona sul de Teresina, que deixou uma pessoa morta e três pessoas feridas. Um bebê de oito meses internado em estado grave em uma unidade de terapia intensiva está com a ajuda de aparelhos mantendo-se vivo. Vamos trazer as informações dessa reportagem de Tiago Mello. A dor silenciou a família da vítima durante o velório. A balada, os familiares não deram entrevista. Raimundo Nonato da Silva Oliveira, 53 anos, dirigia um dos carros envolvidos no acidente registrado ontem por volta de 22 horas no cruzamento das avenidas de Gino Cunha e Odilon Araújo, bairro Pissarra. Uma câmera de segurança mostra o momento em que o veículo das vítimas é acertado em cheio pelo carro de luxo. O motorista do carro de passeio ficou preso às ferragens e morreu no local. Ele levava duas filhas e uma neta de oito meses ao hospital. Chegando lá já havia a viatura do SAMU e já tinha a viatura da polícia. A viatura avançada do SAMU já fazia o socorro da criança e nós do Corpo de Bombeiros fizemos com a nossa viatura do resgate o socorro de uma das mulheres e a outra foi com o SAMU. O motorista, que já se encontrava em óbito, estava preso às ferragens. Então nós tivemos que acionar a nossa viatura do salvamento para fazer o desencarceramento. No entanto, a gente tem que esperar primeiro o trabalho da perícia. Então quando a perícia chegou e liberou o corpo, a gente fez a retirada do motorista das ferragens. Repare na imagem que outros veículos se movimentavam no mesmo sentido do carro da família. Um indicativo que o sinal estava aberto. O outro veículo trafegava na transversal e pode ter invadido o semáforo. É o que consta no depoimento de um dos policiais que atenderam a ocorrência. Um trecho diz que populares informaram ao PM que o motorista da SW4 teria invadido o sinal em velocidade muito alta. O condutor do carro, advogado Marcos Vinícius Nogueira, que aparece neste vídeo, foi preso em flagrante. Em depoimento, uma testemunha relatou à polícia que o advogado estava com odor etílico, olhos avermelhados e disperso. Disse também que o advogado não se preocupou com o estado de saúde das vítimas, não acionou o SAMU e só não fugiu do local do acidente porque a população não deixou. Acrescentou ainda a testemunha que no interior da SW4 havia uma garrafa de cerveja e que o carpete do veículo estava encharcado com resquícios de bebida alcoólica. Marcos Vinícius foi autuado por homicídio doloso. Questionado sobre o fato, ele exerceu o direito de se manter calado e só falar em juízo. O advogado foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal para exame de alcoolemia, mas se negou a fazer o procedimento. O laudo do IML aponta que Marcos Vinícius estava orientado, sem sinais de agitação. Quanto à embriaguez, as respostas ficaram prejudicadas devido à recusa em realizar os procedimentos. Duas ocupantes do veículo envolvido no acidente permanecem internadas. Segundo informações de familiares, Aline Alves de Oliveira, 26 anos, estudante de pedagogia, teve cortes na testa, em um dos pés e aguarda cirurgia na clavícula. Ainda de acordo com familiares, a filha dela, de oito meses, passou por cirurgia no crânio no final da manhã. Outra filha do motorista do carro acidentado, Alice Alves de Oliveira, já teve alta.